Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, hoje conversando com o meu confrade da Graninha Paulista de Letras, o grande historiador Jorge Caldeira. Como eu faço em todos os programas, eu ofereço aqui um livro, Parlamentarismo, Realidade e Utopia, que eu coordenei. O primeiro estudo é meu, analisando um pouco a história do parlamentarismo, desde a criação, no período dos Oranges, quando eles assumem a Inglaterra, em 1882, 1883, acredito eu, e os sistemas comparativos com os americanos em 1776. Mas faço uma análise um pouco histórica do que a evolução, desde Atenas, a exploração dos sistemas naquele período. Então, há um pouco de história aqui também, Jorge. E há autores, como Bernardo Cabral, que foi o relator da Constituição, o Ney Prado, presidente do Instituto de Advogados, o presidente do Instituto de Advogados Brasileiros, professores de Direito Constitucional, de S.E.U. Maria Garcia. Nós temos aqui o presidente do Tribunal Militar, que também escreveu, professores da Universidade da USP, a Kenze, enfim, professores de tribunais eclesiásticos. Então, temos aqui uma plena de presidente, o próprio Nico, nosso confrade da Academia Paulista de Letras, é um dos autores. Então, o Vitor Faccioni, presidente do Tribunal de Contas, parlamentarista do Rio Grande do Sul, Cássio Mesquita. Então, tem-se um bom número de autores, todos eles defendendo o parlamentarismo. Esse é um livro que editei quando eu fiz 50 anos de poesia, pegando meus oito livros de poesias. E, como grande parte é dedicado a minha mulher, o próprio editor sugeriu que o nome fosse o livro de Ruti. Muito obrigado, Ives. Eu sou admirador. Aprendi muito com a sua obra como um todo. Vamos aqui ligar um pouco a economia no bloco anterior, a história. Esse tinha parado dizendo que tinha escrito um artigo que chama Intuições sobre a ausência do Brasil no capitalismo do século XXI. É tanto a ausência no livro do Piketty quanto a diminuição do papel do Brasil no mundo global. Esse título tem um duplo sentido. E o que hoje é possível pensar, pensando o Brasil a partir desse conhecimento de estatística, que é o que torna tudo comparável, a história econômica se torna bastante diferente no caso do Brasil. É que o Brasil, exceto pelo período do Império, que teve um desenvolvimento menor do que o resto do Ocidente, em 520 anos, tem 450 bons anos de crescimento e está tendo problemas claros com a globalização. O que o Piketty diz sobre o período da globalização? O que mudou? O Piketty separa o período pós-1913 entre 1913 e 1970 e 70 para frente. Por quê? Porque houve uma mudança radical que a globalização trouxe para o mundo, que é o quê? O setor privado gostou de ser muito mais importante que o Estado. Por uma razão muito simples. O setor privado passou a ter uma atuação mundial ou global e o Estado só tem uma atuação nacional. Então, o que você pode conseguir em economia com o Estado nacional é relativamente pouco, perto do que você pode conseguir em economia, em riqueza, com atuação no mercado global. O Brasil, em 1973, fez uma opção do regime militar, que é típica de um regime nacionalista, ou seja, vamos fazer do Brasil uma autarquia. Enquanto a China, que era uma autarquia milenar, fez a oposição exatamente contrária. Vamos tentar deixar de ser uma autarquia, um universo fechado. E nós mesmos para termos uma atuação global. Como vamos fazer isso? Criando um setor privado. Exato. Vou até dar um parêntese, confirmando isso, quase a comparação da China. O presidente do Tribunal de Contas da União, no ano passado, esteve aqui comigo no escritório, e ele esteve com os líderes chineses. Os líderes chineses fizeram uma observação extremamente interessante, como frase de natureza de impacto político. Diziam eles deles, o comunismo não tem nenhuma chance sem economia de mercado. Essa foi a opção deles. E foi o que eles fizeram. A China, que em 1973 era menor que o Brasil, resolveu criar um setor privado global. Hoje, a proporção setor privado e setor público é igual na China e no Brasil. O Estado é do mesmo tamanho nos dois lugares. A diferença é que o crescimento chinês, que é gigantesco, se fez com o crescimento do setor privado sendo muito maior do que o do setor público. Por quê? Porque é internacional, global. Hoje, as empresas chinesas estão chegando ao Brasil, aos montes. E o Brasil está fechado, continua fechado em si mesmo. Embora na China haja um dado que realmente preocupa, em nível de descompetitividade, é que eles não têm carga tributária e não têm direitos sociais, que é um peso na economia ocidental. Sim, veja bem. Apesar de tudo isso, a China não tem direito de propriedade, bem definido. Tem um monte de problemas grandes ainda, e que vão em alguma hora aparecer, do seu passado estatal, do seu passado de desprezo pelos direitos individuais. Mas que dá uma força de competição que os outros países são regulados nessa parte. Pois é, mas apesar de tudo isso, eles conseguiram fazer um setor privado que funciona. Exatamente. Então, funciona bem. Funciona bem. E o Brasil fez o contrário. O Brasil tem um gigantesco, fez duas grandes ondas de investimento estatal e de isolacionismo em relação ao mercado mundial. Uma no regime militar, comandada mais especialmente pelo Gaio, outra agora com o Lula. As duas deram resultados. Competir com o mundo e a direção do mundo não é fácil. O Brasil já foi para trás. Embora você não concorda, Jorge, que com todas as críticas que fizeram ao Collor, o Collor deu uma abertura, que não chegou a ser aproveitada pelo Fernando Henrique, mas foi destruída com o Lula e com a Dilma. Então... Porque o que nós tivemos no período que vai militar, de fechar tudo, de nacionalizar tudo, o Brasil parou. Parou. Agora, havia nos militares pelo menos um aspecto que no período lulopetista não houve. É que eles não eram desonestos, como nós encontramos, ficarem os empresários pendurados na corrupção e na paralisação, tudo dependendo do Estado, que foi a característica maior do governo Lula ou Dilma. É, eu acho que, assim, vamos... Se a gente pensa, depende... O problema de você pensar em prazos muito grandes, seculares, 500 anos, é que essas coisas mudam um pouco de figura. Então, se eu... A sua questão é central para a gente entender o futuro do Brasil. Eu só quero colocar ela num cenário mais longo para a gente entender. Se a gente passa das estruturas econômicas, que se conhece como economia teria, para as estruturas de poder, ou seja, organização dos governos, das leis e das instituições, especialmente do costume, que é lei, mas não está na lei, no Brasil, a gente tem que considerar isso também de forma radicalmente diferente em relação ao passado. Então, por exemplo, na época colonial, que a economia crescia mais do que na metrópole, não foi por causa do governo central. As instituições... Foi por causa da não-regulação estatal. A não-regulação, que era, vamos dizer, economia informal de um lado e democracia do outro. E aí está o esteio da liberdade no Brasil, está, por exemplo, que a eleição municipal não funciona no Brasil há cinco séculos regularmente. Então, a base de democracia no Brasil é muito grande. Os governos intermediários, que eram capitanias, depois províncias e atualmente estados, eram governos que oscilavam, teriam funcionar como essa base e serem controlados de cima. Quando o governo era autoritário, controlava, nomeava os capitães maiores ou os presidentes de província ou os governadores. E o governo central... Bom, esta base intermediária flutua na história, em relação à democracia. O problema no Brasil é o governo central. O governo central no Brasil, vamos considerá-lo só após a independência. é a coisa mais instável que existe. Quer dizer, quem teve poder monocrático no Brasil falhou. O primeiro imperador renunciou, o segundo foi derrubado, o primeiro ditador, que foi o Deodoro, durou 20 dias, o Getúlio caiu. Quer dizer, ditaduras são instáveis, mas a democracia também é, no governo central, não na vida política como um todo do Brasil. Isso quer dizer o seguinte, que para a gente pensar nesse novo jeito, que é o que a econometria nos traz, as instituições que a gente precisa para o futuro, que é um futuro onde a globalização não vai voltar para trás, são a gente pensar nos valores da democracia de base, dos governos que são permeáveis em relação ao mundo. Quer dizer, o objetivo nacional não deve ser se afastar do mundo. e isto é para ajudar a pensar nesses 50 últimos anos do Brasil, que são realmente períodos de crise. Então, a gente fica discutindo o que é menos pior, é bom, mas, na verdade, o que é bom para a nação é repensar os valores da liberdade, da democracia, do direito individual, da empresa poder agir, porque a empresa é cerceada no Brasil de um grau que impede que, num ambiente onde é a empresa privada que faz o crescimento, você não pode dar. Então, é uma questão que eu queria só colocar isso, quer dizer, quando você olha de cinco séculos é mais amplo e é mais necessário ainda que ideias de liberdade, de descentralização, de uma outra organização para a vida nacional que não seja essa vida cheia de amarras constitucionais ou da organização do Estado que tem impedido que o Brasil tenha um bom desempenho nos últimos 50 anos, elas têm que ser pensadas como amarras mesmo. Eu, caro Jorge Caldeira, plenamente acordo com isso. Eu tenho também trabalhado e as suas palavras são com música para o meu ouvido. Agradeço. E eu agradeço as suas lições que me ajudaram a ter esse tipo de ideia. Fico muito muito grátis, seus telespectadores, seus aproveitaram, um dos grandes historiadores do Brasil de todos os tempos, o Jorge Caldeira e meu confronto da Academia Paulista de Letras. Meus caros telespectadores, espero-os novamente no próximo domingo. Jornal da Academia Paulista de Letras. Jornal da Academia Paulista de Letras. Obrigado.